Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo também já muito prometido em que vos venho falar, contar aqui um bocadinho de como é que eu fiz o enchuval para a Camila. Como vocês sabem, sou mãe de primeira viagem sou mãe de primeira viagem, ainda não consigo dizer estas coisas sem ficar, não sei, com uma sensação estranha mas pronto, então eu não tinha nada, zero, nada de nada e sentia-me super perdida de o que é que eu vou comprar em que quantidades é que eu vou comprar, o que é que os bebés vestem porque não se vestem como nós, não é? Por isso eu não sabia as camadas, não sabia, enfim, materiais, enfim, não sabia nada. E então, como vocês sabem, eu gosto muito de fazer pesquisas de andar aqui no Youtube, de ver várias opiniões e depois com as várias opiniões que vou ouvindo e depois também de pessoas amigas que foram mães, todas essas coisas acabo por criar, assim, uma lista minha e uma referência e pronto, mas lá está, isto ainda não foi usado na prática, não é? Porque a Camila ainda continua aqui na barriga mas acho que faz algum sentido e então vim aqui partilhar com vocês o que é que eu resolvi comprar. Deixo a ressalva que este enchuval que eu fiz é um enchuval super básico, ou seja, um enchuval de básicos digamos assim, tudo o que for conjuntinhos e coisinhas bonitinhas e saínhas e vestidinhos não estão considerados aqui nisto isto é basicamente as roupas básicas, enfim, para os primeiros tempos mas pronto, eu já vou a seguir, deixar aqui uma lista de recomendações que eu segui também e depois vou-vos mostrar um bocadinho mais na prática aquilo que eu comprei, as lojas que mais comprei e essas coisas todas. Mas antes de começarmos vou-te pedir para subscreveres aqui o canal para não perderes nada. Agora vão sair assim uns bons vídeos sobre esta temática de bebês e todas essas coisas, por isso deixem-me nos comentários tudo aquilo que tu quiseres ver e claro, segue-me lá no Instagram porque lá estou todos os dias e lá acaba-se de ser muito mais fácil dar assim um feedback mais imediato. E então vamos começar como vocês sabem eu aponto tudo no telefone e então vou começar por deixar aqui algumas anotações que eu considerei importantes antes de falar das roupas em si, quantidades e coisas do género. Primeira coisa toda antes de começarmos a montar o enxoval é ter ideia da época do ano em que o bebê, ou o bebê, o bebê, vou dizer o bebê vai nascer, porque isto vai diferenciar muito o tipo de tecidos, o tipo de roupa que vocês vão comprar, a quantidade e até mesmo as peças em si estão a perceber no verão, se calhar um bebê não precisa de ter casacos ou muitos casacos e no inverno já vai precisar de ter, por exemplo, e gorros e luvas e enfim, todas essas coisas. Por isso, terem atenção à época do ano. E com isso, ajustar as quantidades à estação também. E eu digo isto, ajustar à estação, porque por exemplo, a minha bebê nasce no pico do verão, então para mim é fácil lavar uma roupa para secar no dia seguinte que está seco. Por isso também não é que tenha que fazer um grande toque de roupa. Se isto fosse no inverno, apesar de eu ter máquina de secar para uma urgência, já teria que se calhar pensar aqui numa logística um bocadinho maior. Que é vocês tentarem pensar, mais ou menos, qual será a vossa rotina de lavagens da roupa. Da bebê, neste caso, não é? Porque no início deve-se lavar em separado e tal. Então, eu acho que vou lavar duas vezes por semana. Não sei. Não sei. Posso estar a apagar a minha língua daqui a umas semanas, mas o que eu estabeleci foram duas vezes por semana, por isso a quantidade de roupa que eu comprei foi a pensar nesse número. Pronto, depois para este início também quis muito que fossem peças 100% algodão, porque lá está a pele da bebê muito sensível, mas já em quase todas as lojas as peças são 100% algodão, mas pronto, é sempre bom verificar. Claro que eu tive alguma roupa dada também, mas essa roupa eu não fiz na contagem do meu enxoval, porque também não é que tenha sido assim muita quantidade. E pronto, e como eu comprei até aos 3 meses, as minhas compras do enxoval da Camila, só tenho aqui roupa até aos 3 meses, o resto que tenho depois foi roupa que foi dada, ou usada, ou nova, ou prendas. Mas muito importante ter em consideração também, que as pessoas normalmente quando dão prendas, dão de conjuntinhos, de roupinha de sair à rua, não dão pijaminhas, não dão roupas interiores, por isso é mesmo importante vocês comprarem e terem algum estoque disso. Pronto, em relação às lojas que eu mais comprei, tudo o que era interiores, comprei muito na H&M e na Zippy, até porque recomendaram muito comprar este tipo de bodys que sejam de molinhas, não de botões ou de meter pela cabeça. Lá estaram nisso, eles vão ser muito molinhos e, enfim, é menos uma logística. Claro que se vocês tiverem e que alguém vos dê, e eu também tenho alguns de que for para meter pela cabeça, sabe que eu já vi vídeos que dá para meter por baixo. Pronto, mas se vocês tiverem, não vão deitar fora, obviamente. Mas pronto, mas se forem comprar novo, já sabem, tentem que seja sempre de molinhas. E as lojas que eu mais gostei dos Baby Grows que eu comprei foi Zara Home, Kiabi, tem Baby Grows muito giros, a Zippy, também continua aqui. Os Baby Grows da H&M são ok, mas não achei que fossem assim super giros, mas pronto, são muito pijama, estão a perceber? Pronto, para pijama, pura e duro, acho que ok. Eu gosto também assim, alguns Baby Grows que sejam, ok, um pijaminha confortável, mas que seja uma roupinha gira, sabe, para estar aqui durante o dia, para, sei lá, ir ao centro de saúde, ou em uma visita, ou seja, não vou pôr a criança com um mês de mini saia e top, não é? Mas pronto, mas um Baby Grows assim, um bocadinho mais giro, sim. Pronto, também comprei na laranjinha algumas coisas, mas aí são coisas muito pontuais. Pronto, e agora vamos então passar às quantidades. Eu tenho aqui nesta cómoda, três gavetas diferentes. Tenho uma gaveta de recém-nascido, em que vai dos 50 aos 53 centímetros, e isto é outra dica que eu deixo já aqui, é para vocês comprarem roupa consoante os centímetros. Se vocês forem comprar consoante os números, não se vão entender, porque há lojas que marcam 00, lojas que marcam 0, há lojas que marcam 01, outras marcam 03, mas depois os centímetros são sempre diferentes, e isso está a fazer muita confusão. Por exemplo, eu tinha lojas que o 0 era 50 centímetros, ou seja, o Baby Cabo até aos 50 centímetros, e lojas que o 0 era até aos 55 centímetros. Então ficava, e agora? O que eu faço? Como é que eu divido isto? Pronto, então eu decidi agrupar a primeira gaveta dos 50 aos 53, 55, a segunda dos 53 aos 56, e a terceira gaveta, que será até aos 3 meses, que são os 60, 62, pronto, por aí. Pronto, eu resolvi comprar para estes 3 primeiros meses, do qual o tipo de roupa também não foi assim muito fácil, porque ok, ela nasce no pico do verão, mas rapidamente também o tempo começa a esfriar ali, a finais de setembro, outubro, ou não, porque às vezes também o tempo está super bipolar, pronto, por isso eu tentei ali, nos dois últimos tamanhos, já ter coisas de tecidos diferentes. Vamos começar pelo início, e então, de recém-nascido, o que é que eu comprei? Eu de recém-nascido, este tamanho de 50, 53, que é aquele tamanho que a gente diz, não compres, porque isso vai deixar de servir, e que não sei o que, nananana, então foi o que eu comprei menos. O que é que eu considero sempre na minha lista? É, body de manga comprida, no meu caso, sendo no verão, body de manga curta também, as calças, e baby grows. Isto são as 4 peças que eu tenho no meu enchuval, de peças básicas, digamos assim. E para recém-nascido, eu escolhi ter 8 de cava. 8 bodies de manga comprida, 8 bodies de manga curta, 8 calças, de pijaminha, e 8 baby grows. Vou-vos mostrar que assim acaba por ser mais fácil. Basicamente, os bodies interiores, eles estavam dobrados, ok? Que é o 50, comprei 8 de manga comprida, assim de algodão, 8 de manga curta, estão a ver? Este não é de uma linha, mas até porque eu acho que eu não vou usar muito manga curta, dizem que os bebês têm em frios. Mas pronto, este foi oferecido, por isso não vou deitar fora, ok? Mas os que eu comprei, que acho que estão na mala de maternidade, na verdade, são de uma linha, mas pronto. 8 de manga curta, a calcinha, também, 8, e 8 baby grows, que é o que se põe por fora. Então, supostamente o recém-nascido, veste-se com um destes dois bodies, e isto, assim. E eu achava que não, que era isto diretamente, ou isto, claro que depois, consoante o tempo, e enfim, como nos temos a sentir o que quisermos, temos a fazer o que quisermos. Mas pronto, normalmente é assim que se veste. Depois, se virmos que está muito calor para pôr isto com isto, pôrmos só isto. Isto eu não contemplo no enxuval, mas eu resolvi comprar para os primeiros tempos, porque realmente é o pico do verão. Comprei assim uns baby grows, de manga curta, e com a pernócoa léo. Mas pronto, isto é só para vos mostrar que isto também existe. se estiverem no pico do verão, pode dar jeito, põem assim um bodizinho por baixo, a fraldinha, e isto por cima, senão fica a fraldinha e está tudo certo. Mas pronto, quis-vos só mostrar que existe esta hipótese. E depois, este tipo de roupinhas, assim, estes conjuntinhos, estas coisinhas que são fofíssimas, isto não estou a contar no enxuval, ok? Isto foram prendas, nos foram dando, e não é aquilo tão necessário que vocês vão precisar agora neste início, não é? E isto é o tipo de coisas que vos vão oferecer, por isso, na minha opinião, não vale a pena comprar. Mais coisas de recém-nascido, comprei também dois gorros, porque tinha que levar para a maternidade e acabaram de ficar esses, mas lá está. Pico do verão outra vez, ou se vocês forem ter os bebés no inverno, vão ter que comprar mais. Luvas, comprei só para o primeiro conjunto, até porque já vinha no conjunto, mas até nem é muito recomendado elas usarem luvas, mesmo no inverno. Mas pronto, fica ao vosso critério. E meias, comprei para cada tamanho um pack, e comprei acho que a maior parte delas na H&M, não sei se era um pack de 5 ou 6, e pronto, já fica ali as meias para aquele tamanho e está tudo certo. Depois, o resto dos tamanhos é mais ou menos o mesmo, só que eu aumentei as quantidades a pensar de que esses tamanhos irão durar mais tempo. Então, o tamanho a seguir, os 53, 56, já fiz 10 peças de cada, ou seja, 10 bodys de manga comprida, de manga curta já reduzi um bocadinho, continuei nos 8, porque lá está, já passou um mês e se calhar já não vai estar tanto calor, por isso também podem conjugar isto. Imagina que eles não nascem mesmo no pico do inverno, nascem na primavera, pronto, se calhar terem mais bodys de algodão e depois, à medida que os meses vão passando, já comprarem mais de lulo. vão ter sempre estas coisinhas em atenção. Então, 8 de manga curta, 10 calças e 10 baby grows. E o tamanho 3, exatamente igual. Acho que ainda reduzi mais no de manga curta, acho que em vez de 8, acho que tenho 6, mas depois o resto tem 10 de cada coisa. E depois comprei um ou dois casaquinhos de malha, olha, na Kiabi vocês encontram muito, que dá assim para quase todos os tamanhos. Pronto, eu tenho que comprar assim, um ou dois casacos que dê pelo menos até aos 3 meses. Não é um quispo, não é um casaco de lã, mas pronto, caso esteja assim um bocadinho mais fresquinho ou o tempo arrefeça, ajuda. E depois também foi o que eu vos disse, a partir dos 53, 55 centímetros, eu tentei começar a ter alguns baby grows de materiais diferentes. Ou seja, os 53 aos 56, imagina que eu tenho 10 baby grows, não é? Se calhar tenho 6 de algodão e o restante de veludo. E nos 3 meses, se calhar já tenho 5 de algodão e 5 de veludo. Uma pessoa não sabe como é que vai estar o tempo, não é? Pronto, todas estas peças são em algodão, mesmo os interiores até aos 3 meses eu comprei só em algodão sem ser cardado, porque lá está, os 3 meses podem bater ali no máximo em outubro, por isso acho que ainda não se justifica comprar cardado, mas pronto, isto foi a minha opinião e aquilo que eu pesquisei. Em relação a outras coisas, como toalhas de banho, toalhas de banho eu comprei, eu resolvi comprar 3, porque em princípio ela vai tomar banho dia sim e dia não e vou pôr sempre para lavar, lavando duas vezes por semana, por isso terei uma a uso, duas a lavar, pronto, umas 113 e 4 toalhas de banho, mantas, também comprei de dois tecidos diferentes, para terem uma ideia, mantinhas comprei tanto assim nestas malinhas mais frescas ou em algodão, como comprei depois também assim daquelas mais quentes, porque olha, consoante o tempo, mesmo que a roupa seja um bocadinho mais fresca, põe uma mantinha mais quente e a coisa acho que se desenrasca. Quantidades que eu comprei, devo ter comprado umas 3, assim mais frescas e umas 3 um bocadinho mais quentes, pronto, depois é ver consoante necessidade. Ok, e depois para terminar, comprei também e acho que é importante que faça parte também deste enchuval básico, que são babetes, que eles babam muito, ou com bolsa, ou com suja, e para não estar sempre a trocar de roupa, comprei destas assim de pano, até comprei na Primark e lá tem peques, o que era bom, por isso acho que tenho 3, deste tamanho, assim mesmo pequenininho, depois 3 do tamanho a seguir, por isso 6 babetes, acho que é suficiente, lá está, não é babete ainda para comer, é mesmo babete para proteger a roupa, enfim. Depois, outro item muito importante de ter, são fraldinhas de pano de mousseline e ter vários tamanhos, ou seja, este é o tamanho standard, comprei quase todas nas Arahom, porque são numerosas e o algodão é super, super suado, pronto, e isto é daquelas fraldinhas que dá para pôr no ombro quando está com o bebê, para limpar o bebê, para tapar o bebê, para, enfim, basicamente todas as mães dizem que usam imenso, então, eu comprei muitas, e depois comprei um tamanho acima, porque lá está, dizem que é bom para tapar o bebê, ou para se for preciso tapar o carrinho, algumas delas também dá para fazer de swaddle, caso vocês não queiram comprar um protótipo de swaddle, pronto, então, destas mousselinas eu tenho para aí 20, dos vários tamanhos, sim, e comprei a maior parte delas na Zara Home, comprei também algumas na Primark, lá está, vejam sempre se é 100% algodão, e comprei umas mais pequeninas, assim, que são assim, quase um guardanapo, no Ikea, por isso, são assim as lojas onde eu mais comprei estas coisas, toalhas de banho, também comprei a maior parte na Zara Home, e é isso, depois, roupa de cama, e basicamente comprei um lençol de elásticos para pôr no colchão, e depois pousada lá com o swaddle, ou com o saco de dormir, se eu vi que é uma cesta, e que não vale a pena estar a fazer, que não vale a pena estar a pôr um ao outro, tenho sempre uma destas mantinhas, por isso, não investi muito, para o berço, comprei uns lençóis da Zara Home também, só para o berço estar aqui mais compostinho, o berço do quarto, mas pronto, não comprei em quantidade, não comprei a pensar que vai usar estes lençóis, até porque no início não é recomendado usar roupa de cama, assim por assim dizer, ou se usar, tem que ter umas regras específicas, e pronto, acho que não me estou a esquecer de nada, espero muito que este vídeo vos ajude e que vos oriente aqui nas vossas compras, porque não é fácil, eu tive perdida durante bastantes meses, e é isso, deixem-me aqui nos comentários tudo aquilo que vocês gostavam de ver, e eu vou continuar aqui a mostrar os detalhes todos do planeamento da chegada da Camila, e é isso, não te esqueças de subscrever aqui o canal, segue-me também lá no Instagram para não perderes nada, um beijinho muito, muito grande e até um próximo vídeo.